Boa tarde, o meu nome é João Carlos Sena Martínez, sou professor associado, apresentado da Valorado Letras da Universidade de Lisboa e investigador integrado da Unidade de Arqueologia, ou seja, daquilo que mais frequentemente é designado por Unierc. Quero começar por agradecer à Câmara Municipal Melas o convite para estar hoje convosco, agradecer-vos a atenção e também dizer-vos que o que vou tentar fazer convosco é uma pequena reflexão sobre o desenvolvimento do neolítico na Beira Alta, em particular na Plataforma do Mondeigo e, sobretudo, apanhando os dois conselhos de base de Nelas e Cagal de Sal, em que temos o projeto em Desenvolvimento. Vou partilhar convosco a tela para podermos ver a imagem. Agora, o título que eu dei à nossa conversa de hoje, Pastorice Neolítico na Bacia Interior do Mondeigo tem que ver com um aspecto que até muito recentemente, e apesar de tudo, hoje em dia também, embora em novos moldes, foi fundamental para a vida das populações da Bacia do Mondeigo, a transumância de primavera-verão para a Serra, a Serra da Estrela, e aí os gados comiam as ervas da zona alta, até que chegava a altura de vir para baixo para escapar à invernia na serra e vir para a sala nas terras baixas da Bacia do Mondeigo. É um pouco o nascer deste ritmo sazonal de vida, de que vamos conversar hoje um pouco. O tempo é, com a estrutura, a simbólica e o espaço, um conjunto de elementos ordenadores ordenadores do funcionamento das sociedades e de que tempo falamos. Quando falamos de Neolítico para a zona dos conselhos da plataforma do Mondeigo, estamos a falar de um período de tempo que vem entre os 6.000 e os 2.500 a.C. e podemos partir ao longo de três etapas, uma mais antiga, entre 6.000 e 4.000, outra média entre 4.000 e 3.400 e depois o Neolítico final, 3.400 e 2.500. A estrutura das populações de que vamos falar é uma estrutura simples e, o que é talvez o mais importante, de base familiar, que se aproxima muito de um modelo defendido em 72 por um antropólogo americano importante, Marshall Solid, chamado modo de produção doméstico. Do ponto de vista simbólico, quando aparecem as primeiras sociedades camponesas, isso leva a que as pessoas ganhem uma maior consciencialização daquele ciclo das estações, daquele ciclo sazonal, natural de plantas e animais e os seus paralelos com o ciclo agrícola. Quer dizer, o ciclo da natureza e o ciclo agrícola como que se sobrepõem no tempo, no espaço e, de alguma maneira, criam ritmos que vão condicionar a vida do dia-a-dia das primeiras sociedades camponesas. E, ao mesmo tempo, tornam-se uma metáfora para explicar e para regular simbolicamente a vida e a morte. O ciclo da gestação que nasce é recolhida, é replantada e volta a nascer. Deste modo, nas populações, os vivos, os seus antepassados e as gerações que hão devido, encontram-se interligados, de maneira que cada ato dos vivos repete, ou de algum modo recria, os atos primordiais, isto é, os atos primeiros, que ligam os diferentes níveis da espiral das gerações. De ponto de vista cultural, as gerações funcionam em espiral. Diz-se que cada geração recupera o saber da anterior e acrescenta-lhe qualquer coisa. Toda uma série de tecnografias meninas que estão ligadas com sociedades em que a descendência por via feminina são matrilineagens, que dão aos diversos nealíticos da fecha atlântica, por exemplo, suporte para um conjunto de práticas simbólicas. No entanto, em áreas onde a agricultura tem menor peso na alimentação e a pasturícia é fundamental, a simbólica pode conservar elementos andrericais, isto é, elementos masculinos. Se não, dois exemplos. À esquerda, o esteito de cabeceira de Antelas, um domino de primeira geração do neoleito médio, e à direita, o esteito de cabeceira e um esteito lateral da Orca de Junquais, no neoleito final. Ora bem, no esteio de Antelas, espero que consigam seguir o ato, que têm uma figura dominante que, do ponto de vista da simbólica apresentacional, pode ter um valor feminino e um companheiro, uma figura, um paredro, se quiserem, que é filho, companheiro, é já uma figura masculina. Portanto, aqui há aqui um equilíbrio entre as representações. Nos Junquais, que é um grande dolma de segunda geração, e no esteio de cabeceira, a figura dominante é uma pele de animal esticada. Aqui só com ligeiras correções e interpretações, para a minha ideia, enfim, ter melhor a ideia de uma figura que já está parcialmente apagada. Esta pintura representa uma pele esticada, que se chama um sequeomorfo, e juntamente com a figuração do esteio lateral, que tem uma figura idoliforme muito semelhante à de Antelas, e tem depois toda uma cena de caça com o caçador, cães, viados, e o caçador usa um arco. Portanto, aqui há algo que nos mistura elementos do mundo natural e elementos masculinos que representam a tal perpetuação de elementos andriarcais numa sociedade em que, do ponto de vista agrícola, vai haver, de facto, pouca importância. De que parte é que estamos a falar? da bacia interior do Mondego, ou seja, para dentro do maciço marginal e empanhando as bacias interiores do Mondego e da sua rede de afluentes. Mas este espaço não é uma ilha isolada. Pode-se lá chegar de diversas maneiras. A mais discutível, enfim, dizem ela só a qual temos algumas dúvidas, é que possa ter existido um conjunto de deslocações de costeiras que, abordando a Foz dos Joios, via Mondego acabassem por levar à beira-alte, ou via Volga, duas hipóteses. Mais fáceis de entender são esta via que vem no dordo desta lentejana, que vai passar ao oriente da beira-alta, pela zona do Sabogalo, apanhou o Valdo Volga e vai para norte, até trás dos Montesinos, entre ali e a Galiza, e que hoje é mais ou menos. A outra hipótese é, obviamente, a relação com a meseta interior em direção à área de Salamanca, nestas horas. Há hoje um conjunto grande de sítios que nos marcam as primeiras populações neolétricas que se instalaram na plataforma do Valdego. Só para termos uma ideia de onde é que estamos, ali o 11, marcando-nos a posição da Orca da Lapa do Lobo e do Habitat Neolítico, que está por baixo, e aqui, já em Fornos de Algodos, a Quinta da Assentada e a Quinta das Rosas. Estes sítios do Neolítico Antigo estão, na maior parte do sul, da sua localização, situados ao longo de vias tradicionais e, em particular, ao longo das cristas dos vales que, viradas a sudeste, perdão, que viradas a sudeste têm pela frente a Serra da Estrela. Hoje, do ponto de vista da cronologia e, graças ao estudo de uma série de perfis obtidos nas trofeiras de altitude da Serra da Estrela, aquelas lagoazinhas residuais que vão acumulando restos vegetais entre as pólades e, portanto, conservam uma história da vegetação. Se fizermos um furo por ali abaixo e tirarmos um cilindro desses sedimentos, quanto mais fundo formos, mais para trás vamos, quanto mais para cima os sedimentos mais recentes são. Ora bem, verifica-se em duas dessas sondagens, chamada sondagem da Candieira e a sondagem da Lagoa das Salgadeiras, que correspondem em meados do quinto milênio a sair. As datas à direita são calendário normal. Reparem, vai uma dar-nos aquele intervalo 4802-4354, meados do quinto milênio, outra a 4713-4369, perfeitamente subpunível. Essas duas datas correspondem bem ao Neólito Antigo, tal e qual como a data da quinta da assentada em Verdes de Algotes, que, reparem, que é muito próximo o intervalo nos altempos. E a importância destas datas dos perfis líneas é que isto corresponde a momentos no perfil, nos perfis estudados, em que houve derrubo de floresta, queimada e nos anos seguintes a floresta não se refez e que a única explicação possível para isso é que a queimada tenha sido uma queimada de fim de verão para fazer nascer vegetação nova com chuvas de inverno durante a primavera e aumentar desse modo os pastos. Quer dizer que temos aqui uma prova indireta de pastoreio transumante para a Serra da Estrela. Pelos ritmos normais, climáticos, esse pastoreio só pode ter sido feito na primavera-verão. Acontece também que nós temos dois sítios já próximo já sobre a bacia do Coa e um pouco mais para a beira transmontana o sítio do prazo próximo de Freixo de Nomão e a Fraga Daia mais azul que com datas semelhantes àquelas que vimos aqui nos deram aí sim ossos de carneiro. Portanto temos vestígios de que o carneiro chega às beiras justamente com estas populações do Nélito Cantigo. O primeiro sítio a ser descoberto do Nélito Cantigo na Beira Alta foi descoberto em 91 é o sítio das Carriceiras que corresponde a esta área aqui à direita com esta tirada em 91 esta fotografia tirada para norte ali ao fundo do Val do Bondego e este é o Val da Ribeira do Ejores. Aqui tem uma série de eucaliptos novos e foi nesta plantação que nós encontramos os restos de um habitat. Os materiais encontrados algumas cerâmicas à direita pequenos geométricos se repararem na escala cada um deles não chega a ter exatamente dois centímetros de comprimento dois são de quarto e dois são de rochas deliciosas por baixo temos um furador muito bonito feito sobre uma lamela todos os materiais líticos das carreseiras são feitos a partir de diversos tipos de lamelas isto é de pequenas laminazinhas de quarto ou de rochas siliciosas que parecem silex embora não sejam é uma outra coisa e com os vários tipos nos mostram todo um conjunto de características que é concentrâneo com o neoleito cantivo um outro sítio particularmente importante e que é de algum modo visitado pela equipa é conhecido foi descoberto pelo Horácio Peixoto e é visitado pela primeira vez em 85 e depois mais está descavado é aquele abrigo que fica por trás onde está aquela nossa colega a dar a escala ali metido e que mete aqui para dentro tem um conjunto de espaços de salas um dos quais tem uma série de níveis neoleito cantivo do António Valera e Isabel Estuvinha escavaram e aqui temos alguns resultados de trabalho deles os desenhos das tais lamelas aqui dois geométricos pequeninos e à esquerda uma série de cerâmicas as mais interessantes são este tipo de chamadas garrafas bojudas que aparecem transversalmente em sítios arqueológicos que vão do Algarve até trás dos Montes Oriental portanto há aqui de facto um tipo de peça que nos serve muito de indicador de um momento relativamente já avançado do Neolítico Antigo Outro sítio importante o Otero de Cristal dos Bejoz é um sítio de bronze final mas tem restos de uma ocupação neolítica com uma cerâmica particularmente bonita podemos ver aqui algumas reconstituições de vasos com esta decoração parece uma espiga que é chamada folha de acássia aqui uma combinação disso com aqueles botõezinhos aqueles mamês pequeninos aqui uma decoração conhecida conseguida com o chamado boquique isto é uma uma função de ponta mais ou menos espatulada que faz um movimento da agulha de máquina de cozer e vai deixando marcas umas sobre as outras nestas linhas o chamado boquique uma decoração já bastante complexa e quem quiser terá no fim indicação de bibliografia recente sobre esta ocupação um título onde estão estiveram ou estarão no dia em que me ouvirem é o folhadal a orca do folhadal e que é um sítio particularmente importante porque no princípio da década de 90 um colega meu José Manuel Ventura que tem partilhado o estudo do megalodismo desta zona de meio descobre em duas mamouas da zona dos fiéis amial a mamoua um e dois do megal descobre ao escavar a estrutura do túmulo de dois domanos antigos de primeira geração descobre nelas nas terras que são terras envolvidas que foram arrastadas para fazer o túmulo conjuntos de materiais que se podem ligar com o neoleito antigo portanto nas proximidades deveria ter havido um povoado acontece que ao começarmos a escavação da Orca de folhadal é um monumento pequeno primeira geração e como nunca paramos no limite 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 no momento haverá em mexer um bocadinho mais apareceram estes dois buracos de posto o que nos levou no ano seguinte a abrir a área escavada e identificar uma primeira cabana a cabana 1 e aqui uma zona onde tal e qual como os exercícios marcados a amarelo temos bases o fundo de covas com argila queimada e por vezes com pedras seixos estalados e partidos por ação do fogo são portanto de lareiras a importância destas cabanas e elas são muito simples são um tipo de construção que vem até ao bronze final na nossa região construída por buracos de posto que é o que resta os postos de madeira que estruturam a cabana ao apodrecerem formam uma espécie de cilindro 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 mais leves mais fofos mais escuros mais soltos por cilindros envolventes que na escavação se consegue detectar e há duas que metem indiscutivelmente para debaixo da estrutura da mamboa mostrando que este habitat é anterior de facto os materiais associados ao habitat vão em direção ao neolítico antigo e o dolman é um dolman neolítico médio com espólio do neolítico médio outro sido importante até que nos dá uma das poucas datas que temos para o neolítico antigo desta região é já em Foros de Algodos escavado por do António Valera e que nos deu é a quinta de assentada Foros de Algodos que nos deu uma estrutura que me parece um tipo de forno da argila e que com carvões associados cujas datas vão entre 4.964 4.466 antes de Cristo ou seja nos vão apanhar em cheio aqueles meados final da primeira metade do quinto milénio correspondente ao neolítico antigo regional um outro sítio resulta de uma escavação que eu iniciei em 2015 apedido da Câmara de Nelas e trata-se da escavação da Orca da Folhidão isto eu não vou neste momento não vou falar da Orca o limite da Orca vem por aqui a Mamboa e o que me interessa é esta zona aqui tal e qual em outras situações eu não cheguei aqui à beirinha da Mamboa e não parei abri mais um bocado e ainda bem porque me parece aí aquela série de buracos de posto com este fundo de lareira representando obviamente na primeira cabana uma segunda aparecia com uma carreira de buracos de posto aqui ao Moliveira no meio ao Moliveira razão porque não escavámos não íamos prejudicar a Oliveira e depois junto ao lateral da estrada há mais restos duas metades de cabana e uma estrutura que é mais pequena que tem cinco buraquinhos de posto mais estreitos também e que podem ter servido de suporte a uma estrutura de armazenagem alta para evitar enfim que animais conseguissem ir ao que se lá guardaria por exemplo de lote pode ter sido e de um filo os materiais associados a estes elementos são um pequeno geométrico de quartzo um triângulo duas pequenas lamelas em cima e um raspador a meio são portanto elementos líticos típicos também da altura sobretudo a dimensão a pequena dimensão do geométrico que não chega a ter os dois centímetros de comprimento também feita sobre um bocado um bocado de quartzo uma lamelas é típico do neolítico antigo A criação de uma paisagem neolítica chamo-lhe assim na nossa área de estudo não me parece que possa ser ligada com uma ocupação agrícola plena deste espaço os solos graníticos ou xistograváquicos e o quadro que hoje é disponível para realidades posteriores lembremos que batata milho e vinha e azeite é o que hoje se tira com alguma garantia destas zonas para batata e para o milho é preciso água e algum trabalho do sol a vinha tem outros cuidados com as sobrevores distrai completamente o que é que existisse arqueologicamente no sítio o que nos aconteceu pelo menos num dos sítios arqueológicos que eu vou falar e a partir do neólico final nós estávamos em evidência clara de que esta gente no princípio do outono recolhia em quantidade de bolota a torrava armazenava e a consumia depois no outono e inverno há três elementos por exemplo que nos servem para justificar esta ideia de uma componente agrícola fraca nas economias regionais de um leite antigo a manutenção da floresta desses carvalhos nas áreas baixas isto mostra-nos os perfis polínicos sem que haja evidência que elas tenham sido cortadas isto é que se tenha aberto campos para cultivo a ausência de elementos de moagem nos sítios de habitat de conhecidos são raríssimos no neolítico antigo e uma fraca representação o contraste com o neolítico médio e com o neolítico final de instrumentos cortantes em peravelida enxós machados etc que serviam justamente para os bastos florestal para abrir campos de cultivo portanto todas estas razões nos levam a crer que uma pequena horticultura é possível uma agricultura muito extensiva não é provável que fosse praticada por esta gente aqui tem um novo momento o neolítico médio e no neolítico médio o facto mais marcante é o aparecimento dos primos dolbans são como este é o de pramelas no processo de escavação hoje se lá forem ainda ouvem a estrutura perdão razoavelmente conservada a câmara e o corredor de entrada que é apenas um corredor sem bola porque ninguém conseguia passar este tempo baixinho e de algum modo nos serve para exemplificar as características do neolítico médio do ponto de vista destes monumentos funerários são monumentos pequenos que durante o neolítico médio podem localmente evoluir para monumentos de maiores dimensões não têm grande destaque na paisagem isto é não são colocados em pontos de grande visibilidade pensem no folhadal por exemplo lá metido na rechã em baixo mas se estiverem no folhadal de frente para o rio e olharem para a esquerda veem na vertente um penhasco peranítico que vem para ali acima e que assim seria visto a outras distâncias no valo e poderia marcar o acesso àquilo há muito polimorfismo arquitetural quer dizer não há uma norma única que é cumprida na construção dos monumentos são normalmente câmaras as zonas centrais de um momento abertas ou com corredores incipientes simbólicos curtos orientados a nascente sol nascente ou outras possibilidades de orientação astronómica e que cujas posições de orientação astronómica correspondem ao outono-inverno quer dizer a altura em que uma vez instalados na plataforma de Monde depois de descerem com os gados da serra as pessoas recolhiam de lota e nesse tempo mais livre de fazeres faziam uma recolecção sistemática de lota que torravam e armazenavam para depois consumir durante o outono-inverno é possível um grupo familiar alargado isto é as chamadas famílias multigerações ter construído um destes pequenos monumentos o meu colega José Manuel Ventura fez contas para o este grupo megalito da plataforma de Mondeiro chegou à conclusão que em média um destes pequenos dalmanes era construído podia ser construído por oito indivíduos mais um dois menos um dois porque isto é o desvio estatístico da amostra mas reparem que este número central de oito indivíduos é perfeitamente concentrante como família alargada as utilizações a julgar pelo espólio são curtas e pouco intensas o que nos pode pôr a questão de que nem toda a gente na comunidade nesta fase poderia ser enumada num destes dalmanes o espólio é muito reduzido em número e variedade mas é estandartizado quer dizer são conjuntos de itens que aparecem repetidamente associadas à fase do neolítico médico nestes primeiros dalmanes são itens que nós podemos ligar sobretudo com atividades masculinas eventualmente a caça e a ausência total cerâmica como ofrenda federária o que significa que o grande elemento de produção feminina não é considerado na altura suficientemente suficientemente interessante para ir parar dentro do dolman nesta primeira fase aparecem coisas como no folheadal em que há átrios e corredores e tantos molares não alguns dolman já e que serviriam para que membros da comunidade que obviamente não cabiam todos lá dentro pudessem participar de atividades de culto ligadas com os monumentos esta monumentalização do espaço federário implica que se começa a pensar o espaço de invernia porque a associação necrópol habitat é constante em que o território de invernia se torna um território de ocupação isto é de que se reclama direitos de usufruto para deixar de ser meramente um território de utilização como seria no neolítico antigo o que é que dá direito a isto a presença dos antepassados no sepulcro permite às populações dizerem não aqui estão os meus antepassados esta área é minha para explorar e viver no outono e inverno eu disse-vos que o espolho é standardizado aqui tem elementos de adorno são muito poucos sobretudo pequenas contas de escolhas de xisto e geométricos só que estes geométricos já não são sobre lamela são sobre lâminas tem aqui duas lâminas a diferença é uma diferença dimensional estas lâminas grandes implicam a existência de sílex em ou de outra rocha detalhável mas no nosso caso sobretudo o sílex em quantidade e em qualidade para permitir extrair estes elementos de maior dimensão que depois são usados em fragmentos por exemplo para fazer geométricos aqui tem dois machados de pedra polida portanto no neoleito médio há uma mudança no comportamento e na consciência territoriais as decrópolis vão legitimar o acesso e a apropriação do território o recurso crítico do outono inverno é portanto a bolota torrada há aqui um elemento que é um elemento recoletor se pensarmos que a responsabilidade do rebanho é uma responsabilidade fundamentalmente feminina e que perdão que a responsabilidade do rebanho é uma responsabilidade fundamentalmente masculina isso significa que para a mulher ficaria o outro lado do trabalho de recolha de alimentos ou seja recolha recolha ou eventualmente juntando a isto uma pequena horticultura é uma agricultura de pequena expressão é óbvio que do ponto de vista ideológico a metáfora da vida e da morte baseada na simbólica do ciclo agrícola é fundamental e que isto se encontra ligado aos sistemas de linhagem de descendência de descendência por via feminina de linhagem que na medida em que regulam esses sistemas quem pode casar com quem dentro da comunidade são responsáveis por regular a reprodução biológica e cultural das comunidades este tipo de expressões simbólicas e que são de longa duração vêm do Neolítico Antigo até o Neolítico Final e representam uma visão que podemos chamar Neolítica e que caracteriza digamos este primeiro ciclo trajeto da praestória das cidades camponesas neste momento no Folha d'Al por cima do habitat do Neolítico Antigo é construído o que terá sido um pequeno Dolman e que ao escavarmos ao estudarmos descobrimos que já tinha quando lá chegámos a câmara estava desmontada e as várias lajes que o compunham estavam encostadinhas à zona da cabeceira quando é que as coisas acontecem o Dolman provavelmente o pequeno Dolman Neolítico Médio e o único espólio até agora associado à câmara são estes quatro geométricos sob lâmina portanto típicos do Neolítico Médio já veremos o que é que aconteceu a seguir isto é a orca dos fiéis da telha que representa regionalmente um dos grandes Dolman do Neolito final tal e qual como o Otero do Rato do Pinhal dos Amiães ainda em estudo e que ainda não é visitável e outros regionalmente conhecidos a orca dos fiéis da telha é muito interessante porque está bastante bem conservada mudam várias coisas entre o Neolito Médio e o Neolito final isto por volta de 3.400 atenção que nós estamos a falar de datas de rato de carbono portanto estamos a falar de intervalos de tempo e podemos pôr ali à vontade menos de 100 mais de 100 anos dentro de um intervalo em que as coisas terão de facto acontecido o Neolito final é caracterizado por uma normalização arquitetural dos grandes escuros o que quer dizer é que os grandes monumentos se situam normalmente nas linhas de combiada viradas no nosso caso ao bondeiro ao próximo do topo das vertentes que viram ao quadrante sudeste são feitos com câmaras abertas desniveladas a câmara mais alta e com o corredor longo nos casos desfiais são 8 metros orientados ao sol nas centenas em posições que correspondem ao período de outono de inverno do ponto de vista solar ou a equivalência estelares as estrelas de Aldebaran e Sírios e que têm áreas frontais os espaços estéticos espaços digamos cerimoniais à frente e esta ideia de que em vez do sol ou juntamente com o sol poderia haver uma orientação de acordo com a estrela de Aldebaran é no nosso caso particularmente sugerente porque todos estes grandes monumentos estão quase sem exceção apontados nesta direção o que na plataforma Mondego significa apontados à Serra da Estrela portanto seja a Estrela seja o Sol apareciam sobre a Serra em determinado posição em determinado momento do ano ainda hoje enfim as gerações mais habituadas ao trabalho de campo olham para a Serra de manhã quando se levantam olham para o Sol se está Sol e começam a pensar isto é à altura de eu peludar as batatas isto é à altura de eu ir levar o banho a pastar a tal sítio etc Há claramente uma construção por rupos sociais alargados A própria dimensão dos elementos líticos que constroem o monumento implica isso no ná-lítio médio a laje que tapava a câmara pesava em uma tonelada e 35 mais ou menos 250 quilos No ná-lítio final só para 5 toneladas de relaterias quero dizer que multiplica praticamente por 5 Do ponto de vista de pessoal necessário é a construção no ná-lítio médio lá tínhamos os atendidos mas no ná-lítio final este número subiu para 31 também uma multiplicação quase por 4 desde que estas lajes fossem arrastadas com roletes isto é com troncos redondos de madeira que serviam para isso estão situados na proximidade de sítios de hábitos sazonais que estão em inverno têm períodos de utilização mais longos e extensos pode-se falar agora aqui de uma coletiva de da morte e pela primeira vez o espólio abrange praticamente tudo quanto aparece no espaço do mérito grandes quantidades de alheria por exemplo a sobreda tinha 400 recipientes ali a livreira do hospital a pedra talhada a pedra polida praticamente tudo o que aparece muitas vezes como lixo coisas descartáveis porque estão estragadas associado ao piso das cabanas dos habitados aparece no vinho impecável feito pão morto dentro dos dômenos portanto há aqui uma complexização grande dos rituais as indústrias são todas elas a partir de lâminas e lâminas já de grande dimensão o que implica que alguém tem que ir buscar este silex que não existe na plataforma do Mondego rochas para fazer isto não há mas há na Serra da Boa Viaja na zona de Sor no Baixo Mondego e portanto é possível pensar em desblocações sezonais de grupos que tocariam matérias-primas vocês à esquerda têm pontas de seta deste tipo as coleções são impressionantes 60 e tal mas fiéis etc à direita têm lâminas que foram trabalhadas para ser usadas como lâminas de foice batidas num encabamento transversal e há peças excepcionais nove bandolinhos de vento de arganil castenairas e palheiros próximo de nós estas três peças exemplificam uma série de outras que existem e que são feitas sob grandes lascas de silex cá está a necessidade de blocos de núcleos de grande dimensão para permitir extrair uma lasca de que se possa fazer uma peça destas e são peças de facto de uma delicadeza de construção e de cuidado da pôr geodépo para detalhe outro dado fundamental que nos mostra que as deslocações não eram tão infrequentes como isso e deslocações são condições sine qua non da transumância são as contas de Varichite desta rocha verde da orca do Pinhal dos Abiais em que é mestre Patrícia Pinhal na sua tese publicada defendida em 2012 através da análise feita no Instituto Superior Técnico demonstrou que vinham da zona de Zamora isto é importante porque só há três áreas na Península que produzem estas rochas uma fica na Catalunha Gava outra na região de Zamora e outra na região do Elva Sul todas as contas até agora analisadas das beiras e das Tramadura a esmagadora maioria vem de Zamora o que implica uma relação norte-sul ao longo de tal rota do Coan para que estas coisas chegassem à nossa área e o facto de encontrarmos no habitat do Amial duas peças destas inacabadas além de peças acabadinhas direitinhas nos túmulos mostram-nos que elas eram fabricadas nos próprios habitat de Liproxas cerâmica abrange uma série de variedade de formas entre as quais alguns vasos de termenzenagem de dimensão significativa se forem ao Museu do Cargal do Sal podem ver os do Amial que têm lá um conjunto de cerâmicas mais ou menos restauradas que os permitem ter uma ideia das dimensões e voltamos ao Folhadal no Folhadal o que é que acontece no final do Neolítico Médio alguém entrou por aqui dentro desmanchou a câmara encostou as lajes todas na cabeceira preenche o buraco ponto no fundo do buraco esta esta estatueta esta lajezinha esta estatueta antropomórfica grosseira e depois nivelado terreno isto cheio numa caixa a parte de cima são montadas estelas destas neste suporte Petro mais umas e ainda mais algumas ali construindo um primeiro nível do que podemos chamar um santuário com estelas à superfície do Dalman mas fora de sítio já estava esta estátua manhã se repararem na escala ela tem cerca de 90 centímetros tem a cabeça recortada bem marcada e aqui e à frente grosseiramente esboçados os dois braços é uma figuração clássica que aparece numa série de outras representações femininas na leite final de outras áreas ora aquele primeiro santuário aquele primeiro nível tem mais dois níveis por cima portanto há três momentos em que aquilo é refeito uma vez que isto é feito num momento com desestruturação para não dizer destruição do monumento megalítico que andaria há toda uma tipologia de las antropomórficas que representam elementos para serem colocados nestas três fases o espantoso disto é que no conjunto das três fases nós temos cerca de 160 achados é muito é o maior conjunto que eu conheço principalmente na Penínsia Ibérica e nomeadamente em Portugal e representa a transformação de um pequeno monumento funerário feito sobre uma aldeia do Nelito antigo num santuário deixa de haver enterramentos em que são postas representações individuais as estelas da comunidade e quando nós vamos ver o que se passa na vegetação da serra temos aqui a data da última utilização do domo dos moinhos doente a data de uma cabana do Amial 6 fica lá próximo reparem que estamos a falar-vos na segunda metade do quarto milênio 3.000 3.500 ora bem nos perfis polínicos agora alargados ao transito todo vemos desfluestações do tipo anterior com queimada e que permitem abrir espaços para maiores rebanhos o número de habitados é maior os monumentos megalíticos são maiores e levavam mais gente tudo isto implica que essa gente tinha que comer e que provavelmente agora os rebanhos são maiores também tenho aqui alguma bibliografia básica que é suficientemente leve digamos assim para essa expressão para ser lida por qualquer pessoa e eu terei muito gosto em esclarecer qualquer dúvida que venha a surgir muito obrigado pela vossa atenção deixe-me só chamar-vos um pouco de um último olhar para esta Orca 1 da Oliveira do Conde também conhecida por Orca da Palheira porque foi um monumento egalético que em determinado momento foi esvaziado e integrado na construção de uma palheira de apoio à agricultura numa determinada zona entre restaurá-lo o monumento e tirar-lhe as ruínas dos muros à volta etc e integrá-lo na ruína a segunda escolha foi feita e que me parece óbvia muito obrigado de a o o o Obrigado.